Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Anderson, para quem ainda não me conhece. Dessa vez iremos falar sobre um produto diferente, de uma marca nova que eu trago aqui no canal. Essa marca é nova aqui no canal, mas já é muito conhecida no mercado todo, a Basels. O produto em si é um HDMI Switch, que tem a função de transmitir a imagem para dois ou mais monitores. Nesse caso aqui é para dois monitores, ou vice-versa, tem a função 2 em 1 ou 1 em 2. Eu vou explicar melhor nesse vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece de avaliar com seu gostei e se inscrever se ainda não é inscrito aqui. Muito bem, esse produto foi adquirido no site do AliExpress, mas você já encontra aqui no Brasil em alguns sites. Eu vou deixar o link tanto do AliExpress quanto de sites nacionais, que eu confio aqui na descrição desse vídeo, tá ok? Muito bem, vou tirar da caixa aqui para a gente conhecer esse produto e falar mais sobre as funcionalidades que você tem nesse tipo de produto aqui. Vamos lá. Na caixa desse produto aqui, como vocês podem ver, vem basicamente alguns adesivos para você utilizar, colar onde você quiser. Um certificado de garantia que é válido tanto lá fora quanto aqui, mas caso você compre fora, no exterior, você tem que acionar a partir do site. Se comprar aqui, tem algumas lojas que já dão a garantia também desse produto. Esse daqui é o manual básico de instruções desse produto. Muito bem, aqui está o suíte de HDMI da Basils. Como vocês podem ver, a qualidade de construção é excelente. Todo o frame dele é feito em metal, chega a estar geladinho assim, porque é um produto realmente metal, com a tela aqui na frente, em acrílico. Aqui na parte de trás, vocês podem ver as entradas que ele tem em HDMI. Uma está identificada como input, é como se fosse entrada, né? E duas saídas, HDMI, uma e duas. E você vai ter acesso a esses recursos aqui na frente, clicando nesse único botão que ele vai alternar entre a opção 1 e a opção 2, que você pode alternar e dar a forma de usar para você. Então, eu vou explicar para vocês como eu utilizo aqui esse tipo de produto que solucionou um probleminha que eu tinha aqui com o meu projetor. Basicamente, pode ser utilizado com projetor, televisão, videogame, computadores, o que você quiser utilizar, porque tem a HDMI, você vai poder usar com esse HDMI. Ele tem a emissão em até 4K, 60 frames, ou seja, é um produto muito mais avançado do que os mais simples. Não é necessário ter energia, ou seja, ele não precisa de nenhum cabo de energia, nenhum micro USB para energizar para assim passar as imagens. Não, ele é independente de ter fonte de energia. Um dos pontos mais positivos desse produto aqui. Na parte frontal, ele tem uma tela que vem identificado qual é o tipo de HDMI, qual das duas HDMI você está utilizando, a entrada 1 ou a entrada 2. E vamos ver isso aqui na prática, que eu vou mostrar para vocês ali no meu monitor também, como eu utilizo aqui e também no projetor. Eu utilizo também para emitir dois tipos de produtos em um único projetor. Isso é bem interessante, porque você não precisa ficar ali removendo um HDMI e colocando outro o tempo todo. É só clicar no botão que você já muda de um aparelho para o outro. Beleza! Assim que eu comprei o Switch, eu também adquiri dois cabos HDMI, né, que permite a emissão em 4K. Isso é bem importante você se ligar nisso aí. Não é todo o HDMI que vem com suporte 4K. Eu aproveitei e já comprei da própria Basel. É um cabo HDMI pequeno, básico, é barato também e vale super a pena, né. Já vai ter uma emissão melhor sem ter nenhum tipo de delay, nada disso. Suporta até 60 frames 4K também. Muito bem, pessoal. Esse daqui é o Switch da Basel. Tem um acabamento impecável, né. A qualidade de construção é muito boa mesmo. Aqui é o visor frontal. Aqui tem três LEDs identificando como entrada 1, entrada 2 e o input, né, que é o HDMI principal. Onde você vai encaixar o monitor, o projetor, o que você quiser. Aqui vocês podem observar que tem escrito, ó, input, output 1 e 2. Ou seja, a saída 1 e 2 e a entrada aqui. É o que vamos fazer nesse momento. Essa aqui é a HDMI do monitor, ou seja, para onde vai ser enviada a imagem. Eu vou colocar aqui. Essa daqui é o HDMI que está no computador, no meu notebook. E essa daqui é o HDMI da TV, né. A conversor de TV digital. Eu estou utilizando dessa forma aqui. Muito bem, coloquei o HDMI aqui. Ele já foi energizado pelo próprio HDMI. Como vocês podem observar, não precisa de nenhum tipo de fonte de energia. Esse é o principal ponto positivo. Capacidade 4K. Ou seja, se você tiver o monitor 4K ou um projetor em 4K, você vai emitir essa imagem. Estamos aqui com os 3 HDMI já no local. E vocês podem observar que aqui vem a numeração 1. E eu vou clicar aqui e vai mudar para a numeração 2. Ou seja, quando eu estava aqui na numeração 1, o monitor vai emitir a imagem da TV. Que é a imagem que está aqui de televisão vai passar no monitor. Quando eu clicar aqui, ele vai passar a imagem que vem do meu notebook para o monitor. Vamos ver isso aqui na prática. Eu vou deixar no 1 e vou afastar a câmera aqui para vocês. Muito bem, como vocês podem ver aqui, eu estou utilizando dois aparelhos em um único monitor. Esse monitor aqui só tem uma entrada HDMI. E para eu alternar entre esses dois aparelhos, eu não preciso ficar tirando o HDMI de trás do próprio monitor. Então é só clicar nesse botão e ele vai passar a imagem do próprio notebook diretamente aqui para o monitor. E é bem fácil a transição, extremamente rápida também. É só dar um clique e esperar um pouquinho e ele já vai passar a imagem. Então, como vocês puderam observar, é um produto simples e eficiente. A qualidade da imagem que você vai ter é excelente e o som também é muito bacana. Porque esse é um produto realmente dedicado a trazer o melhor possível para você ir nas suas entradas HDMI. Dando o conforto de mudar entre elas apenas com um clique. Muito bem, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se gostou mais ainda, comente aí o que você achou desse produtinho aqui da Basel. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Não se esquece, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para o nosso grupo de ofertas. Lá a gente posta ofertas semanalmente, 10 horas da manhã. Está saindo ofertas quentíssimas da Banggood, da Amazon, da Americanas. De vários sites aí que tem cupons e ofertas todos os dias para vocês aí no grupo. Então participe, se você quiser participar. Confira os melhores preços aí do mercado de todos os produtos de tecnologia. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Valeu, até o próximo vídeo e fui!